Bom, beleza, agora a gente vai chamar a Negra ali, suba ao palco. Boa noite. Bom, beleza, agora a gente vai chamar a Negra ali, suba ao palco. Boa noite. 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 Eu sei como é difícil acreditar, mas essa bom dia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo, eu vejo, vejo na TV O que eles falam sobre o jovem não é sério Não, não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio O repórter quer saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também sei te adoro, eu sou tudo, eu fiz a rima Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu não sou na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu não sou na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou animador, eu também sou da banca Aperta um do pote que fica tudo a pampar Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Chegando por aqui, negra ali, família RZ, vários malucos só O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não, não muda A juventude tem que estar afim, tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Faz diminuir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Então deixa ele viver É o que liga Essa é a nossa deal Parabéns 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 Parabéns